E aí companheiros, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Resident Evil 2 Estamos aqui no Extreme Battle com a Ada E temos aqui vários itens que podem nos garantir uma diversão bem foda pra esse vídeo Que itens são esses? Uma bazuca com 9 mísseis Uma submachine gun com 46% de munição E sem falar das quase 200 flechas pro nosso Ball Gun Ou, Bolt Gun, como que é o nome dessa bosta aqui? É Ball Gun Se vocês forem olhar essa arma galera É aquela arma que a Claire encontra no começo do game em Resident Evil 2 Na loja de arma do Candle Bom, eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque todo mundo já deve saber dessa merda Então vamos lá pessoal O vídeo anterior aqui eu joguei mais com o Chris do que com a Ada Porque no vídeo antes do anterior eu joguei com o Chris pra caramba E no final eu joguei tipo um pouquinho só com a Ada Mas nesse vídeo a gente já vai tá fazendo essa recalibragem Pra não ter mais um personagem aparecer mais que o outro Agora vai ser metade e metade Porque não é justo né, ficar aparecendo a Ada em um vídeo Oh my god, what the fuck? Não pode ficar aparecendo a Ada pra caramba em um vídeo E no outro vídeo o Chris não aparecer quase nada E meu Deus, a gente já completou um cenário Bom, o tempo de gerar esse cenário aqui foi 14 minutos E agora a gente chegou na delegacia E a missão na delegacia é obter as 4 bombas especiais Para a sorte de vocês galera Eu dei uma olhada aqui em alguns Uma espécie de detonados E eu tenho basicamente de core a localização dos 8 locais onde podem ter a bomba São 4 bombas São 4 bombas Como elas aparecem em locais aleatórios Oh my god, pera aí Tem um leaker aqui Ele pulou e deu golpe fatal no bagulho Beleza Vamos dar um tiro de bazuca nos desgraçados Tem dois aqui Mas os dois já foi pro saco Isso aí mesmo Vamos pegar aqui a Sub Machine Gun Que gastamos dois mísseis de bazuca E bem Os locais onde vocês podem estar encontrando a bomba São a sala da Stars Que é onde você pode estar encontrando o Leon Se você estiver jogando com a Claire no cenário B E também tem a sala Oh my god, quantos zumbis Caramba Essa sala aqui Tem muitos zumbis Eu havia esquecido disso Pois é Eu acho que matamos aqui um dos Grandões E aqui tem umas flechas Vamos usar elas então Porque elas é menos barulhentas Bom, vamos esperar o zumbi chegar pertinho aqui Para as três flechas acertar ele Mas legal, o zumbi está meio bugado ali Ele não consegue chegar perto Então eu vou meter flecha nele Adeus zumbi Então Os locais aqui onde podem estar as bombas É a sala onde você usa a engrenagem do relógio Para quem viu o detonado E também a sala onde você acha a engrenagem Que, oh my god, aranhas gigantes Caramba, não dá para falar e jogar ao mesmo tempo Porque está parecendo uns bichos Motherfuckers Oh my god, ela quer recarregar o negócio Antes de atirar na aranha E tem três aranhas, cara Três Isso não é normal E quer ver que eu... Ah, legal Olha que massa Aranha infectou a gente com o veneninho dela Então precisamos encontrar uma árvore azul Para curar o ferimento Aranha maldita Oh my god, cara Olha só que coisa ruim Eu acho que tem mais uma aranha, cara Essas aranhas sempre aparecem em pares Não tem porque ter três É, bom Na verdade eu só tinha três E... Então é o seguinte Vamos ver se eu consigo falar Das localizações da bombas aqui Sem nenhum bicho me matar Porque toda vez que eu tento falar Onde tem uma bomba Um bicho me mata É... O terceiro local que eu estava falando É onde você encontra A engrenagem Que é no local onde tem três velas Que você pode acender E bem Eu acho que na verdade Esses são os únicos locais que eu me lembro Então vamos Tá explorando aqui pra Fuck Eu não sei o que tem aqui Mas eu vou tirar Porque eu tô envenenado Filho da mãe Cachorro Olha quanto cachorro Nessa merda Atira Meu Deus Eu acho que deve ter mais cachorros Ou será que você tem dois Eu tô envenenado Que bosta velho Aranha maldita É... Na sala do Chef Irons Quando eu vim com o Chris Não tinha nenhum inimigo aqui E aqui agora tem esses cachorros Fuck Ah é Mas no local onde tem a bomba É aqui Nessa sala aqui Onde você encontra a Sherry Mas eu não iria lá agora Porque eu estou em estado de poison Porque eu tô envenenado pela aranha Então vamos tentar ir na sala primeiro Pegar a cura do veneno E depois a gente volta aqui então Para não tomar na bunda Bom eu vou até pegar a bazuca aqui Para mostrar que o bagulho ficou louco mesmo Oh my god Zumbi Atira com a bazuca Pera aí Eu acho que eu tô muito Muito Precipitado aqui Vamos usar A arma de flechas Oh my god Zumbi Atira Que legal Tem um funk no vídeo agora Essa é a paz novinha Oh my god Pera aí Ah Zumbi Flecha na nuca Bom Participação aqui da tuberculose Da Andressa Bom Pera aí Eu não sei se tem zumbi aqui Mas como eu estou em poison É melhor não arriscar Porque essas merdas de aranha Me deixaram envenenados Mas finalmente chegamos aqui na sala Onde tem a cura para o vírus da aranha Que é a erva azul E bem Tem três ervas verdes ali Mas Quanto mais tempo a gente demora Para usar o antivírus Mais esse vírus se alastra na gente Então vamos estar pegando aqui A erva azul Se é que eu peguei essa erva Ah Aqui está uma erva azul Nossa Graças a Deus Cara Vamos estar usando a erva azul Sozinha Para ver como é que está a nossa vida Aqui então Que máximo Está em danger Ou seja Se eu tomar um golpe eu morro Mas isso é ruim Então vamos estar Fazendo uma mistura de uma erva verde Com uma vermelha Para recuperar a nossa energia No máximo Aqui então O que seria bom Mas eu gastei todas as ervas vermelhas Então vamos fazer uma combinação De três ervas verdes Que é a mesma coisa Não é para abrir o baú Só Animal Que legal Eu não decoro esses comandos Até agora Velho Aqui Combinem Uma erva verde Com a outra E depois Combinem A combinação de duas ervas Com a erva solta Você vai fazer uma combinação De três ervas E Cara Mais um pouco Ela podia bolar isso aqui E fumar né Mas Vamos apenas usar Não sei como ela usa isso Só sei que após usar Ela fica muito Bem E Vamos coletar essas outras Três ervas Que tem aqui E guardá-las no baú Para quando for necessário E Logo após isso Vamos estar então Indo na busca Das quatro bombas Legal né Não sei que a gente está procurando Bomba aqui Não sei se Os caras se inspiraram No Bin Laden Mas é essa fita mesmo Vamos deixar as ervas Aqui então Bom Como a nossa metralhadora Está com apenas Quatro por cento De munição Eu vou estar deixando ela aqui Porque eu acredito Que ela esteja Sendo meio inútil Agora E vamos pegar As flechas então E andar apenas Com a bazuca E o lançador De flechas Porque ele tem Quase trezentas munições No bagulho né Então vamos ver aqui Se a gente acha As bombas Vamos voltar lá na sala Do Chef Irons Porque lá onde a gente Encontra a Sherry Quando a gente está jogando Com a Claire Lá é um possível local Onde você pode encontrar A bomba Lembrando que os locais São aleatórios Então pode ser que lá Não tenha nada E que eu esteja E que eu esteja indo lá De trouxa mesmo Mas caso isso aconteça Vocês já sabem Que poderia ter acontecido A qualquer momento É Nesse corredor aqui Podem ter dois leakers Desgraçados Então vamos equipar A bazuca Porque porra Tem a bazuca É pra usar né My god O cara pula Do infinito O cara surge Do nada Do nothing E é isso aí Não Ah tem mais um Vamos atirar Mano do céu Eu nem estava enxergando Eu atirei no leaker No maldito E eu acertei Olha como esse cara é feio Vamos andar na cara dele I gotta walk Over you Tem uma música Do ACDC Que diz assim Eu vou andar Em cima de você E basicamente Eu andei na cara Do leaker Então ACDC E Resident Evil É uma boa Combinação E bom Espero que tenha uma bomba Aqui Pode ser Que não tenha Mas eu já disse Que isso poderia Estar acontecendo Vamos equipar O lançador de flechas Aqui Pra parar de usar Bazuca né My god Zumbis Every fucking war Zumbis por toda Porra da parte Olha quantos zumbis Olha quantos zumbis Tem mulher zumbi Aqui também E a bundinha dela Nem é tão atraente Assim Então vamos meter bala Olha lá que massa Tem zumbi pra porra Mas não teve A bomba aqui Então como eu disse A gente veio aqui De trouxa Infelizmente Então sem perder tempo Vamos procurar Aqui então Os locais Onde poderemos Encontrar as Bombas Cara eu não encontrei Nenhuma bomba Ainda com a Ada Com Chris Eu já tenho uma Pelo menos Lembrando que eu estou Fazendo simultaneamente Aqui O Extreme Battle Da Ada E do Chris Porque eu também vou fazer Simultaneamente O do Leon E da Claire Só que Nas No nível 1 Quer dizer Um vai estar no nível 2 E o outro vai estar no nível 3 Para já Adiantar informações Para vocês galera O Leon vai estar fazendo O Level O Extreme Battle Level 3 Trace Olha em inglês Para poder enfrentar O William Birkin Logo de começo E a Claire vai estar pegando O Level 2 então Para a gente ter completado Aqui então Meio que 100% aqui Do Resident Evil 2 Tirando que a gente Vai ter que jogar Com o Tofu E com o Hank Cachorro Idiota Bom Um cachorro Tomou na nuca Aqui Parece que eu matei É Parece que eu matei O cachorro Temos munição De pistola Mas que peculiaridade Pois nem usamos mais Essa droga De pistola Que é uma arma Do Velho Oeste Para quem não sabe A Ada Ela carrega uma arma Do Velho Oeste Com ela Nesse modo Extreme Battle Onde a rapidez A velocidade É o ponto forte Então você dá 6 tiros Em menos de Sei lá 5 segundos Essa arma Da Ada É muito boa Ela mais funciona Para mim Como metralhadora Do que como pistola Sério Sério Eu não estou brincando Galera Então Eu vou estar indo Aqui na No hall principal Para mim Indo na sala Da Stars Porque eu acho Que a bomba Está lá Uma bomba Uma das bombas Podem estar lá Mas bem Para mim fazer O caminho completo Espera aí Deixa eu deixar Essa munição De pistola Aqui Guardada Pois por enquanto Vamos estar usando Apenas armas De flechas Aqui O lançador De flechas Cara Não tem nem o que dizer De Resident Evil 2 Extreme Battle É nostalgia Demais Cara Esse jogo Foi lançado em 98 Mano Alguém viu Aquilo Atrás De mim É simplesmente A porra Do Mr. X Vamos matar ele Com o lançador De flechas Mesmo Por que Cara Eu estava esperando Aparecer um boss Aqui Não estava aparecendo Bosta Nenhuma E agora Que apareceu Não vamos Matá-lo Com uma bazuca Porque seria Um vexame Eu matar Um boss Tão foda Assim Tão consagrado Pelos fãs De Resident Evil Meu Deus Esquece O que eu estava Dizendo Tem dois Mr. X Aqui Vamos pegar Bazuca Cara Pera aí Será que vale a pena Pegar bazuca E acabar Com o sonho De todo Todo Fã de Resident Evil De ver Eu matando Dois Mr. X De uma vez Só Com uma simples Lança Ai Tomei no cu Agora Tá bom Eu estou ficando Encurralado Aqui Mas beleza Vamos atirar Nesses desgramados O quanto podemos O quanto podermos Olha Eu estava adivinhando Que eu estava ficando Sem munição Aqui No bagulho Eu vou me tomar A máxima distância Que eu posso E aí Quando finalmente Não tiver Como galera Eu vou ter que Estar usando a bazuca É Eu vou ter que Estar usando a bazuca Agora Porque eu usei O lança flechas E não deu muito certo Aqui Caramba Dois Mr. X Um para você E um para o seu Amiguinho Caramba Velho Dois Mr. X De uma vez Só Quem poderia Imaginar Que isso Estaria Acontecendo Aqui Bom Eu garanto Que nenhum Dos dois Deixaram Nada Apenas A nossa Diversão Aqui De ter Matado Esses dois Já foi O suficiente Galera Porque Mano Mr. X Cara Ele é um Tyrant Só que Não totalmente Desenvolvido O Tyrant Vecinas Que Gospem Ácido Infectante Flecha Na cara Delas Acertou Se essa merda Me infectou Cara Porra Infectou Mano Eu dou uma tira De bazuca Então Infeliz Desgraça Eu não tenho mais ervas azul Cara Mas ainda bem Que no modo Extreme Battle Quando a gente chega no hall principal da RPD Onde tem a estátua e a primeira máquina de salvar da RPD Lá vai ter ervas azuis Espero que tenha Porque senão eu tomei na bunda Porra mano Eu espero que a primeira bomba esteja aqui em cima Se não tiver bomba nenhuma aqui Velho Porra Sério Vai tomar no cu Olha que massa Não tem porra de bomba nenhuma aqui Eu to simplesmente andando à toa Mas Bom Eu já sabia que era possível Ou não A bomba estar aqui E bom O vírus está se agravando Por nosso corpo Então É melhor Irmos logo para o hall principal Da delegacia Pra salvar o vídeo E parar o gameplay com a Ada Pra gente continuar com o Chris Porque eu queria manter o negócio igual E pelo jeito Eu to jogando mais com a Ada Do que com o Chris Aqui nesse vídeo O que não é legal Mas bom Com o Chris Já temos uma bomba Então Então isso é meio que uma espécie de avanço Mano Aí você vê como o jogo ele fode as pessoas Pensa bem Eu matei dois Mr. X E saí de boa Mr. X Velho Aí eu fui enfrentar uma mera planta Planta desgraçada E fiquei no estado de poison E agora eu to mancando Com a Ada Isso não é legal Sério Não é nem um pouco legal E aí que você vê a desvantagem Eu enfrentei dois chefões Foda E eu fiquei falando deles E eles mesmo não trouxeram nenhum problema Aí uma mera planta Que apareceu por acaso no vídeo Ela fodeu a porra toda cara Não tem outras palavras A planta fodeu a porra toda Em questão de segundos Eu não pude nem explicar O que que era aquela planta Até mesmo porque eu não sei Mas ela me trouxe mais problemas Do que dois chefões Aparecendo juntos Na mesma hora Isso é um problema? Sim Isso é um big fucking trouble Mas então aqui Descendo a escada Vamos lá pra Pegar então A nossa recuperação Beleza? E é isso aí Bom Sem perder tempo Vamos aqui Nessa salinha Nossa cara Esse vírus Espero que ele não me mate Do nada Espero que não tenha monstros aqui Porque geralmente Costuma ter monstros Olha só que loucura Costuma ter monstros aqui Na sala segura Onde tem um baú Geralmente lugares Onde tem um baú Ou máquina de escrever Não é pra ter monstro Mas olha só que legal Tem um monstro Que já E nossa senhora Ah e eu esqueci de usar O Da nada Da nada Eu vou pegar aqui Uma erva Espero que tenha Uma erva vermelha Ah eu não tenho Uma erva vermelha Então novamente Vamos pegar Três ervas verdes E voltar ao hall Principal E eu espero Que tenha ervas azuis Lá Bom Ah é isso aí galera Tem ervas azuis aqui Felizmente os produtores Pensaram em tudo E galera Eu vou ter que dar um pulo No banheiro E eu não posso Pausar o vídeo Então acho que Por alguns Meros 15 segundos Vocês vão ficar Olhando a tela Sem saber o que está acontecendo E aí E aí E é isso aí galera Então estamos de volta aqui com o vídeo Vamos usar aqui E a erva Combinação E vamos aqui então procurar o restante das bombas Ou não né Vamos parar o vídeo e jogar um pouco com o Chris Porque eu acho que já deu a cota da ida Tá bom então vamos aqui ver o que tem no baú Vamos pegar aqui o Ink Ribbon Cadê o Ink Ribbon? O maldito do Ink Ribbon Temos... Só podemos salvar mais duas vezes galera Talvez vocês não saibam o que isso significa Mas isso resulta na nossa preocupação extrema Porque se a gente não pode salvar... Filho da mãe cara Olha esse zumbi Como ele faz isso? Não sabemos Então vamos lá Pegar o Ink Ribbon aqui Salvar aqui com a Aida Que eu acho que a gente já fez bastante coisa com ela Vamos estar simplesmente jogando aqui um pouco com o Chris De Resident Evil 5 Pra quem conhece Resident Evil 5 né Que eu acho que todo fã de Resident Evil deve conhecer no bagulho Então vamos lá Agora que nossos saves estão acabando Só podemos salvar mais uma vez Mas ainda bem que estamos chegando no fim do Extreme Battle Porque após encontrar as 4 bombas Eu acho que a gente zera né o game Eu não sei Mas enfim Vamos aqui começar com o Chris aqui então Porque a gente deixou ele aqui com muita munição E eu garanti que ia ter bastante ação aqui Nesse gameplay Na parte 4 Então vamos botar pra quebrar aqui com o Chris Bom, no Memory Card 2 aqui então Vamos dar um load Aqui no save do Chris No how da delegacia Exatamente onde paramos agora com a Aida Olha só que coincidência né Aí O Chris sempre está um passo a mais no bagulho Vamos lá então Olha só cara Temos 6 Balas pra bazuca E Umas 30 balas pra nossa 12 Então vamos aqui prosseguir Pra sala da Stars Ver se tem alguma bomba lá Que Com Chris pelo menos a gente já tem uma bomba Que é bom né Deixa eu só guardar o WinQ Rebomb aqui Porque ainda nos restam 2 saves Para o Chris Para o Chris Bom, amigo Aqui tem uma mulher zumbi Vamos atirar no crânio dela Para que não exista uma manhã na vida dela Isso aí Ela acabou de perder os braços e a cabeça Em um combo só Você acha que isso é bom Chris? Sim, isso é bom Então nesse corredor aqui onde deveria aparecer um Leaker Vamos ver o que vai estar vindo aqui Porque eu nunca cheguei aqui no Extreme Battle Somente no game normal E pelo jeito temos zumbis comuns E eu vou estar arrancando a cabeça dele Eu não tenho dó desses zumbis Eu arranco a cabeça deles e não estou nem aí Aqui eu tirei dois zumbis de uma vez só Um morreu Só que o outro não Beleza, agora ele morreu também Vamos entrar aqui na salinha Pra ver o que que tem nela Nossa, tem uma porrada de aranha no chão Eu não posso nem sequer andar Beleza, olha quanta aranha tem no chão velho Eu estou morrendo aqui por causa dessas malditas aranhas Nossa, quanta bala de pistola Como se eu fosse usar pistola Com uma bazuca e uma doze cara Esse jogo ele é meio troll as vezes Vamos pegar aqui o total de bala de pistolas Só pra guardar mesmo Porque a gente não vai estar usando uma pistola no game Mas a doze a gente vai usar agora contra essas malditas aranhas Eu acho que eu atirei no nada Mas possivelmente tem muita aranha aqui Eu não vou estar matando todas elas Porque caramba, aranhas do demônio Para de pular em mim Bom, agora que já pegamos a munição de pistola Talvez não necessária Vamos prosseguir aqui então até a sala da Stars Para ver se a gente encontra lá A famosa Bomba Que merda é? Ah, sério, sério Eu vou ter que usar minha bazuca né velho É aquela merda, a mesma planta Que fodeu com o nosso game play Com a Ada Pera ai, passa Eu não sei se vocês estão lembrados ai Mas a gente jogando com a Ada agora O que que aconteceu? A merda da planta deixou a gente em poison E eu tive que usar umas par de arva verde Então se vocês verem essa planta galera Não pensa duas vezes antes de meter um míssel de bazuca Bem na boca da desgraçada Ah, encontramos mais uma bomba aqui Com o Chris, olha só com o Chris as coisas acontecem Muito rápido Até mesmo de uma maneira que eu não esperava Uma simples sala que eu nem ia entrar E eu entrei que por acaso encontrei uma das bombas Ou seja, só nos restam Duas bombas Ok My god Nossa, eu gastei um míssel a toa Porque o bicho me acertou do mesmo jeito Por favor Ah, pensei que eu estava em poison Não estou em poison O monstro está morto A vitória é minha Yes Cara, esses monstros são realmente uma desgraça Essas plantas ai Ah, ai meu Deus É sério Aquilo ali que tem do meu lado é um leaker Ai, tá bom O que que eu faço, né? Eu mato essa merda Mano, olha... Três leakers de uma vez só Eu não sou obrigado a matar essa merda Cara, três leakers Eu nunca vi três leakers aparecer de uma vez só em um game play Isso é muita merda, cara Ah, legal Uma aranha Massa Só falta os filhotes dela Aparecer Encontrei munição de shotgun aqui Porra, velho A munição tá acabando E, cara, eu não sei Tá muito perigoso aqui o game play Filho da mãe, mais uma aranha Não, eu morri, cara Mano, quem que morre gravando um vídeo? Eu É, sim, eu morri Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E quem que gosta, né? Tipo, eu morri, caralho Isso não é bom Mas espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje Tentarei fazer alguma coisa mais produtiva no próximo vídeo Porque eu morri Mas, enfim, é isso aí, galera Até o próximo vídeo Dê seu like, seu favorito E comente aí o que você mais gostou Ou algo que você queira mudar Então é isso aí, até o próximo vídeo Fui!